Cachorro pode comer giló? Cachorro pode comer giló? Sim, o giló é um dos vegetais permitidos na dieta de pets saudáveis. Não somente na alimentação natural, mas também como petisco. O giló deve sempre ser oferecido cozido para os pets. E de preferência bem trituradinho. Para assim ser melhor assimilado e digerido. O giló por si só já tem um sabor bem amargo. E isso pode provocar a salivação do pet. Ajudando até mesmo a controlar o crescimento bacteriano lá da boquinha do seu pet. O giló também é fonte de vitamina A. Bom para a visão e para o sistema nervoso. Mas como devemos oferecê-lo com muita moderação. Dificilmente vamos obter grandes níveis de nutrientes através dele. Me conta aqui nos comentários se o seu pet já comeu giló. E se ele gostou do sabor. Para saber mais sobre os ingredientes permitidos ou proibidos para cães e gatos. É só se inscrever aqui no nosso canal. E se inscrever aqui no canal.